Não, eu vou participar sim, André. Mais tarde eu te mando aí. Mais tarde eu te mando lá. Minha netinha aqui, a gente tá vendo o filme, ela tá te mandando. Fala assim, André, a gente vai tá junto no Mistureba. Fala. André, eu tô misturando com Andréia. Então, 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 galerinha do bem, estamos chegando ao fim de mais um programa Mistureba Mesclada pra todos nós. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado, queridos ouvintes e queridas ouvintes. Ramo que ramo, com certeza, a mente. Três anitos dessa criança linda. E aqui, eu estou vendo crescer, que vai crescer cada vez mais. Graças a vocês, ouvintes. E todos nós, né, que somos a Cabaré Rádio. Principalmente vocês ouvintes, mais uma vez, a gana. Ramo que ramo, com certeza, a mente. Valeu, galera. Valeu, Xereba. Valeu, todo mundo. Valeu quem não... Valeu quem não vale. E é isso, cara. Valeu quem participou aí do quadro Bloco Amigo, né? Nosso Carlitos, grande Carlitos, que também é um grande amigo aqui da nossa rádio, né? Amigo das antigas. Porra, temos muitas histórias. Valeu, Carlitos. Valeu, Marcos. Valeu, Marquetos. Marcão, da Tio Juca. Que já participou há um bom tempo aí. E lembrando que vamos ter a participação ainda do nosso grande amigo Deco de Realengo. Com bisu da sua netinha rock'n'roll. Ué, valeu, Deco. Valeu, netinha do Deco. Valeu, Ale. Cara, valeu mesmo. Valeu, Ale, Lázaro. Se não fosse você, caralho. Essa rádio, acho que já não... Você e Marcial, os caras, né? Por ser meu primo, não, galera. Mas Marcelo, Silveira e Alê são os caras que estão realmente carregando a rádio aí. E graças a eles, nós estamos ouvindo esse bom som nosso de cada dia, sempre. Valeu. E valeu todo mundo, né? Da rádio, de todo mundo que também, porra. É, porra. Vou falar o nome de todo mundo aqui e tal. Falei os dois que estão realmente lá comandando a cabaré rádio. Muito obrigado. E ramo que ramo. Falei pra caralho. A beça. Mas valeu a pena. Valeu, fumacinha. Valeu as gatinhas aqui. Estão aqui em casa, já são 332 ou 33, se não me engano, né, Xereba? Valeu, Xereba. Valeu, galera. Continuem usando muito álcool e fomos. Fala, galera da cabaré rádio, galera do Rock and Roll. Aqui é Luz Roberto, deco de Realengo, participando mais uma vez no Mistureba Mesclada, do meu amigo, do meu parceiro, André Silveira, quadro Bloco Amigo, sexta-feira especial, dia 21, terça-feira, 21 de setembro. A cabaré rádio completou 3 anos. Vida longa de Itacuja. Fogo dos fascistas. É isso aí, gente. E pra celebrar e comemorar o aniversário da rádio, venho pedir aqui 3 musiquetas. Eu começo com o Kiss, Rock and Roll All Night. Música que fala de rock a noite toda e festa todo dia. Sigo com o Cole and the Gang, com a música Celebration. Celebrar sua festa com você, cabaré. E encerro com o Farrell Williams, com a música Rap, porque estou feliz. Estou feliz pelos 3 anos da cabaré. Valeu. Parabéns, galera da rádio. Parabéns, todo mundo envolvido aí nesse projeto maravilhoso. Um abraço do Deco. Valeu. Valeu.